Valeu, valeu, minha consagrada, valeu, meu consagrado, mais uma vez aqui ao seu lado, nesta quarta-feira, dia 3 de julho, dia internacional do saco de plástico, hein? Sem saco de plástico, que dia nacional do saco de plástico, que depois demora 200, 300 anos para se decompor, né? Sem sacolinha de plástico, tá? Dia nacional de combate à discriminação racial e dia de São Tomé, aquele que só acredita vendo, né? É, este é São Tomé, exatamente. Vai mandando o seu like aí, clica no sininho e se inscreve no nosso canal. Aniversariante famoso temos Tom Cruise, né? Ator, produtor norte-americano, completa 62 anos de vida. E ontem eu tava meio louco, né? Falando que Mercúrio tinha entrado em Leão no dia anterior, não, mas entrou ontem, né? Porque ontem, terça-feira, é que foi dia 2 de julho, valeu? Com você também acontece isso, fazer confusão de data, essa coisa toda, hum? Geane Gomes, ô Geane, nasceu em Brotas, aqui pertinho de Bauru, cidade muito famosa, né? Tem cachoeiras, tem quedas d'água, é uma cidade assim, onde o turismo é muito forte. Um abraço para o pessoal de Brotas, especialmente para Daniel, o nosso grande cantante. Já eu adoro amar você. Olha aí, Geane, seu signo solar é virgem, lua, capricórnio, ascendente, leão. É, cê tem aí um triunvirato, porque virgem, não triunvirato não, virgem é da terra, capricórnio é da terra, mas leão, o seu ascendente, tem mais jogo de cintura, é mais maleável, né? E por isso te torna uma virginiana mais simpática também. A Cláudia Paula me pede uma oração para proteção, valeu, Claudinha. Nos próximos dias eu mando pra você, valeu, querida. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê, alô, papai. Vem, que vem com João Bidu para conferir o horóscopo desta quarta-feira, dia 3 de julho. Lua minguando no signo de gêmeos, hein? E logo após peixes, eu vou falar sobre os signos que podem enfrentar perrengues no mês de julho, tá certo? O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Aries, Lua e Júpiter avisam que deve sobrar piquem para curtir as pessoas mais próximas. Vai dar um show em tudo o que envolve comunicação. Só não vale exagerar no otimismo, nem contar demais com a sorte, belê? No amor, deixe a rotina de lado. A cor é amarelo, palpite 54, 16 e 18. Touros astros iluminam a sua segunda casa astral e enviam boas vibes para as finanças, né? Dá até pra começar uma poupança, hein? Ou conseguir uma grana extra. Talvez seja a hora de pensar na casa própria ou até mesmo iniciar um negócio em família. No amor, cuidado com a possessividade. A cor é goiaba, palpites 39, 30, 57. Gêmeos logo após peixes, os signos que podem enfrentar perrengues no mês de julho que você encontra também nas minhas redes sociais, tá? Olha, gêmeos, as finanças contam com vibes incríveis e você pode ter uma boa notícia envolvendo promoção e até mesmo aumento, hein? Ah, e também esbanjar confiança, inclusive no trabalho e o astral será perfeito para tomar decisão. No amor, mostre sua confiança. A cor é lilás, palpites 44, 5 e 14. Câncer! A vontade de ficar no seu canto e desacelerar tem tudo para crescer, mas nem por isso dá pra evitar as suas obrigações, não é, bebê? A boa notícia é que seu pique pode até cair, mas a sua intuição vai fazer hora extra. No amor, diminua a pressão. A cor é vermelho, palpites 16, 25 e 46. Leão! Leão! Leão, logo após peixes, os signos que podem enfrentar perrengues no mês de julho, hein? Que você encontra também lá no meu TikTok, no Instagram e também no Facebook, tá? Olha, leão, as estrelas prometem agitar as amizades e colocar em destaque o seu lado sonhador. O resultado é que você tem tudo para se divertir. No trabalho, aproveite para colocar uma nova ideia em prática. E no amor, deixe disputas de lado. A cor é azul royal, palpites 47, 16 e número 11. Virgem! Virgem, se depender da lua, que envia as melhores vibes para turbinar sua ambição, você tem tudo para dar um show no trabalho, né? Mas ligue as suas antenas, hein? Porque o seu pique pode cair. É um sinal para não se sobrecarregar. Altas doses de carinho no amor. A cor é preto, palpites 43, 27 e 16. Olha aí, logo após o signo de peixes, vamos falar sobre os signos que podem enfrentar perrengues no mês de julho, né? E você encontra os vídeos completos com as informações nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram, TikTok e também no meu canal no YouTube. Ah, e claro também, né? No meu site, joambidu.com.br. Libra, os astros enviam muita energia para você dar um chega pra lá na rotina. Pode até pintar plano de viagem, mas por enquanto, foque nos seus objetivos, mergulhe nos estudos e aprenda coisas novas. Descontração e bom humor vão ajudar no amor. A cor é azul esverdeado, palpites 23, 4 e 14. Escorpião, o dia começa agitado, hein? E se anda sonhando com uma mudança, saiba que os astros estão prontos para te ajudar. O céu envia uma energia de renovação intensa. A atração física e a paixão vão dar as cartas no amor. A cor é azul, palpites 3, 48 e 57. Sagittário, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os signos que podem enfrentar perrengues no mês de julho, que você encontra também nas minhas redes sociais. Olha, Sagitta, sua disposição para interagir com os outros tem tudo para crescer, o que também se aplica à sua vida profissional, né? Deslocamentos estão em alta, mas planeje cada passo direitinho para evitar surpresa desagradável. O amor ganha proteção. A cor é magenta, palpites 18, 9 e 27. Capricórnio! É isso aí, Capricórnio! Vai ser preciso disciplina, hein? Para lidar com todo o trabalho que deve cair no seu colo. Vale a pena adiantar o que for possível e fazer um esforço para correr atrás dos seus interesses sem desanimar. Vênus e Saturno garantem boas vibes no amor. A cor é salmão, palpites 46, 9 e 43. Aquário! Luba e Júpiter se unem para reforçar a sua sorte. Aproveite então para, né, entrar em sorteio, comprar uma rifa, fazer uma aposta. Ó, embora sua atenção esteja voltada para a diversão, vai ter que focar no trabalho se quiser melhorar a sua situação financeira, tá? No amor, pegue mais leve. A cor é azul turquesa, palpites 49, 22 e 5. Este seu lado sensato fica evidente e pode ajudar a manter o foco, né? Ouça a sua intuição para resolver as tarefas com mais tranquilidade. Só não vale se sobrecarregar e acabar colocando a sua sarruda em risco, beleza? No amor, tire proveito do seu charme. A cor é bege, palpites 8, 14 e 59. Bom, vamos então para os signos que podem enfrentar perrengues no mês de julho. Bom, em julho temos três aspectos negativos envolvendo o perigoso Plutão. É, aspectos que precisam de atenção. Dia 3, hoje, Mercúrio com Plutão, né? O que pode causar mal-entendidos, tretas e barracos, inclusive em momentos de diversão ou envolvendo os filhos. No dia 12 é Vênus, né? Que se opõe a Plutão e aí pode causar mal-estar financeiro, no amor e também com as amizades. Finalmente, dia 23, é a vez do Sol, hein? Fazer oposição com Plutão. A saúde merece atenção e, principalmente, festas e uniões sociais, programas com amigos. Aquele tipo de programa que tinha tudo para ser maravilhoso, mas, de repente, algo inesperado pode causar barraco. Dito isso, vamos aos signos que precisam pisar em ovos em julho. Virgem, virgem é um deles, né? Porque há muita influência carregada na complicada 12ª Casa Astral. Cuidado com segredos, escândalo e transações com pessoas desconhecidas. E os outros signos? Me segue lá nas minhas redes sociais. Valeu, bebê! Amanhã estou de volta, se Deus quiser. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte!